O que vai falar aí? O que vai falar? 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 E aí Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 oi chạp năm bom chô thế hả à a Eu acho que não vou ter de um tłuk da. Eu acho que não vou ter de um t pitchar, mas não é? Você pode ter de um títulos e dois meses ali pra você ir lá, mas isso mesmo é importante. Eu vou ter um títulos quente. Eu vou ter um títulos que eu vou ter de um títulos. Eu vou ter um títulos que gostei, E aí é para que eu saíba e o meu amor e nos sentou pelosЕditos ele devemos para que para que vamos para nós vamos aqui vamos vamos a vamos vamos Então, vamos lá, vamos lá. E aí Muito obrigado, então você pode competir agora. Você conhece suas calificações? Temos uma taxa com uma 거�ade? Você pode ter um dos homens? Temos que, você pode ter uma taxa e, sim, Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 o이 oi eu oi 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é que é? O que é que é que é? O 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 que é que é que é? O que é que é? O que é que é? O 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 que é? que há por você que você tem que firmar e vai Lukas Se inscreva no canal. 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 E aí